Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar falando sobre anatomia abdominal por imagem. Então, vamos falar hoje das paredes anterior, lateral, posterior e a parede superior do abdômen, que é o diafragma. Então, essa parede abdominal anterior, ela é composta pelos retos abdominais, que vão lá de T5 até T7, até a síntese pública. Tem as aponeuroses, que vão formar a bainha do reto, e tem essa linha arqueada, que é 2 cm abaixo do umbigo, que é abaixo dela. As lesões diretas na parede abdominal vão para dentro da cavidade. Então, vamos ver um pouquinho disso. Então, isso aqui são imagens da parede abdominal anterior. Vocês veem que a correlação com o estudo tomográfico é muito semelhante. Então, aqui a gente está vendo o músculo reto abdominal, assim como aqui na figura anatômica, certo? A gordura subcutânea, e aqui a inserção tendinosa dos músculos retos abdominais. Aqui no corte axial, olhando de fora para dentro, a gente vê a superfície epiterial, a gordura subcutânea e o reto abdominal. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, aqui depende de você estar pegando na porção mais superior, na transição tórica abdominal, e aqui na porção mais abdominal. Percebe uma diferença entre esse reto abdominal e esse aqui? Esse aqui tem maior componente de gordura, está vendo? Significa que ele está o quê? Liposubstituído. Ou seja, ele tem um maior componente gorduroso. Quando a gente olha aqui, a gente já percebe que aqui no reto abdominal, na boneirose posterior e anterior, aqui tem a inserção dos músculos da parede lateral do abdômen, que é o oblico externo, o oblico interno e o transverso do abdômen. Então, essa parede do abdômen anterior tem os vasos epigástricos, o subcutâneo, que é essa gordura, e a superfície epitelial. Aqui, exemplos de mostrando, por exemplo, um hematoma contido pela plonerose do músculo reto abdominal. Você percebe que tem um trauma, aqui estão os rins crônicos, e o rim esquerdo sendo jogado para cima, por causa desse trauma aqui na parede posterior, que é que está no reto peritônico. Quando é acima da linha arqueada, o trauma direto promove esse hematoma, e aqui, quando você tem abaixo da linha arqueada, o trauma direto pode cair para dentro da cavidade abdominal. Aqui também é uma grande coleção dentro da cavidade. Aqui, no corte axial e no corte sagital, a gente vê essa coleção lobulada que altera o exame físico, né? Consegue você imaginar você palpando essa parede abdominal e percebendo uma massa, e não conseguindo identificar, às vezes, se essa massa está fora ou dentro da barriga. Aqui a gente pode ver que ela está contida pela plonerose do reto, então ela está no subcutâneo mesmo, assim como nessa reformatação sagital. Aqui a gente vê uma parede abdominal bem hipertrofiada, né? Com definição, a gente vê os músculos reto abdominais, e aqui na parede lateral do abdômen, o oblico externo, o oblico interno e o transverso do abdômen, certo? Então, isso é a parede anterior, a parede lateral e a parede posterior. E aí, quando você tem essas falhas na parede abdominal, como vocês estão vendo aqui, formam-se as hérnias. Então, a hérnia pode ser formada aqui, por exemplo, com uma hérnia umbilical. Aqui uma hérnia encarcerada, você vê que a alça entra com um calibre e sai com outro, porque aqui ficou retida dentro do trânsito subcutâneo, formando essa porção de têxtil delgado e herniado. A parede lateral, como eu disse, são os três músculos, o oblico externo, interno e transverso, e nós temos a linha semilunar. Então, aqui tem o músculo reto abdominal, que a gente já conhece, a superfície epitelial subcutânea, e aqui eu tinha falado, o oblico externo, o oblico interno e o transverso do abdômen. Então, a linha semilunar é essa parte tendínia que vai estar inserindo aqui na ponerose dos músculos retos abdominais. Então, é isso aqui que nós estamos vendo, olha que bonita a imagem do ligamento. Então, isso é a linha semilunar. Aqui do lado de cá, a gente vê os ligamentos com um pouco de líquido, e aqui os ligamentos com bastante líquido aqui, e uma contusão de trauma direta. A gente vê líquido aqui também. Vê como deve ser um músculo um pouco líquido substituído, de um paciente sedentário, o músculo transverso do abdômen, o oblico interno, o oblico externo, e essa gordura subcutânea, e aqui líquido. Aqui os três músculos, linha semilunar, retos abdominais. Então, fica bem tranquilo. E a linha alva, que a gente já tinha descrito anteriormente. E aqui a gente já começa a ver a parede posterior, o músculo psoas, quadrado do reto, e o músculo eretor da espinha. Então, de novo, psoas bilateral, o quadrado lombar, e aqui o eretor da espinha. Então, por exemplo, quando o reto abdominal está enfraquecido, e se rompe esse ligamento, essa linha semilunar, você tem as hérnias dessa parede anterolateral. Então, aqui é chamada de hérnia de espiguel. Você vê que o músculo oblico externo ainda está contendo a gordura do subcutânea, a gordura intraabdominal que está saindo em direção ao subcutânea. Aqui é uma colostomia, mas aí a inserção é feita no músculo reto abdominal, ou na parede lateral, e intermeada por músculo, vivos musculares. Aqui a gente vê os músculos da parede lateral, todos atrofiados, retidos aqui. O reto abdominal foi jogado aqui para a lateral, e uma grande hérnia, né? Olha onde você fará o colo direito desse paciente, quase no subcutâneo. Essa é uma hérnia que forma esse abdômen avental, que é secundário à hérnia de espiguel, que é nessa linha semilunar. Na parede posterior, nós aprendemos os complexos seletores da espinha, né? O quadrado lombar e o psoas. Só lembrando que o psoas é reto aperitonário. Aqui a inserção dos músculos, tá vendo? Todos aqui, o complexo seletor. E aqui tem um outro ponto de fraqueza, né? Que você tem aqui o triângulo de Petit, onde geralmente se faz a cirurgia urológica para chegar direto ao rim. Então, essa cirurgia, se houver algum problema nela, o rim pode herniar posteriormente. Aqui, um colo herniando posteriormente. E a cavidade abdominal é fechada, né? O peritone, pelo diafragma. Esse músculo grande, na forma de cúpula, que se origina do externo e da superfície medial das costelas. Então, tem os pilares direito e esquerdo, que são unidos pelo ligamento arqueado. Então, na transição, aqui tem tórax, aqui começando o abdômen, a gente começa a ver a abertura, onde passa a junção gástroesofágica. Então, esse é o hiato esofágico. Daqui para baixo, fecha essa abertura, né? Estão vendo aqui o diáfragma, o hiato esofágico, né? Com o esôfago vindo aqui para encontrar o estômago, pedacinho do pâncreas, estômago, hiato esofágico e o esôfago subindo o tórax. Estômago, junção gástroesofágica. E abaixo disso, nós vamos ter o quê? O espaço retrocural. Por que ele tem esse nome? Porque está atrás das cruzes diafragmáticas. A direita, a esquerda e o ligamento arqueado, o mediano. Então, essa é a morfologia normal. Aqui, atrás deles, tem a horta, que vocês estão vendo aqui. E aí vai ter o tronco celíaco, a areia mesentérica superior. Então, nós estamos vendo aqui. Olha que interessante. O que tem nesse espaço retrocural? Então, esse complexo da veia ásigos, nós temos o linfonodos e temos o ducto venoso. Aqui, um grande linfonodo, vindo do tórax, que vem do mediatino posterior. E aqui embaixo, no reto peritônio, veio a cava, a horta e um monte de linfonodo. O que isso aqui significa? Significa linfoma. Esse caso. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Em seguida, falaremos de cavidade peritoneal. Obrigado.